Vem com mais cara Se nunca vai ganhar, vai faltar Muito menos pelos dois jurados Sim, mas jurado não é você que eu falo a troca Você tá ligado que é esse conquisto Você falou de trap, então você não reclama Não encaixa no trap O trap que tá encaixando comigo Caralho Não vai perder, você pensa que vai ganhar Mas só levado em cima do pumeco E vai perder O trap que eu vou encaixar nesse trap É o sujeito homem que tá contra o moleque E vai perder essa batalha E se chama de gold, meu rap Vai, 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 vai Vai, 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 vai Caralho 1, 2, 3, 2, 1 Se que cê não repigora, você chora Se o breque faz o bétil, claro que cê devora Hoje, mas você vai tomar o pau E é de dentro pra fora Apoiando no boom bap Qual que é leve, grúpa agora Mas ele tá no peão Quando o assunto é boom bap Eu e que a sangue pro melhor, então Vamos entender que você não manda prazo Só manda mais um clichê Eu voto com a folha e com o crânio do chamuê Essa é o mesmo argumento que você usa no instrumental Mas eu fiz a revanche na BDA7 de quem eu perdi na final Então demorou meu bem, que você não mandou bem Pisa na BDA8 que eu cobro você também Pra levantar sua bacolha passada O seu dedo do meio vai clara bem na sua bunda Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Um, não é pressuputível, analiso Eu não briso, você toma porrada Falou de dedo na bunda Papo de puto, é sujeito a madeirada Ele falou de dedo, merve, merve, vingora O meu dedo indica o lugar que você tem que ir embora E para a diferença de simpaque Não, não é essa rima já, não é essa rima já Essa rima já é o fim Eu tenho um minuto E eu tô aqui na fase, eu vi Você quer um pinte, um drop e demorou Bate toda a palma no MC É que ele tá copiando a rima do Barreto Ele vem do quê? Porque você não vence Ele copia Rima do Barreto e faz o show O voo de André Guarulhense O sonho dele é sem Guarulhense Papá, papá Não pode, é teu kill Tô contra o vá Fala do teu peito, meu, vai dar uma droga É que você não tá rimando nada Tá de parassada Tua rima assada Por esse motivo O nego analisa o dub Já não tenta uma porrada É que eu vou te matar Isso é de mês a mês Esses seis anos de corre Vai ser eterno freguês É do meu lado Sou de terra Guarulhense Terra Guarulhense O lixo que agora é 12 Você acha que isso é bom? É melhor você dar um 12 É terra Guarulhense Mas ela tá de pose Se não fosse o JP Você não tava aqui hoje Vê se o A que te conduz Não tava aqui hoje Foi ele quem me deu a luz Não sei se importa Você tá idiota Me acompanha Eu sou o Toby hoje Pela coroa Com a minha mão A desculpa dela Não tinha sentido Te mostrando como é que faz Por isso que agora eu vou no Rio Tô mostrando como é que eu falo Eu, sabe? Que agora a vida continua Eu te mostro que é papo e segue É com os cachorro de rua Evoluiu, diminuiu Agora eu pego o meu combate Cachorro de rua Dois de três E eu sou o Klamikaze Você falou até Sabe que eu ganho nesse round Que é feita de vermelho Com que o homem não é grande Sabe qual é o problema dos MC Que não acha que é esclanto Eles falam que é bom Mas não vai não ter o dom Por isso agora é esclanto Eu vou te falar um maguro Agora você veio do esclanto Você fala que é pobre Que vim, mas só tá útil Tá com as ideias do santo Você falou até Que eu vou pagar de pá Só que esse cara aqui Na porrada eu vou deitar Esse cara aqui comigo Nunca aqui você vai contar Olha o meu martelo Esse cara aqui me pá Eu vou martelar Mas o rap track E nem faz a linha Por isso mesmo Que você entra em desespero Hoje eu sou mestre e já ganho Se eu flutar sem tempero Porque vai na cabeça Dos outros já é por olho Não vai faltar tempero Eu sou negra Eu tenho molho É que eu Não vou ficar em fazer fome Porque na verdade Na rima eu faço chum Toda vez que eu tô fazendo É pocket show Por isso mesmo Que você é um outro avião Mas cocão Então Não tem Como ganhar Você entende Que você tá rendido Hoje em dia Você tá sendo um frango Cozinhado Gato morreu de curiosidade Você tá fodido A Maria tá apanhando A Maria tá apanhando Ela nunca tá rimando Vem comigo que agora Eu já tô apanhando Eu já tô fazendo Minha rima Mas apesar da competência Nessa armazinha Eu já vou desenvolver Por isso que agora Eu já sou seu limite O chamo eu ensina em caixa no beat O chamo eu realmente vem aqui nesse R.A.P. Só que ele vindo rima na base Rima três vezes melhor que você Ele me ensina em caixa no beat Realmente isso não desanima O chamo eu ensina em caixa no beat O chamo eu ia se ensina em caixa no beat Tá falando na verdade, agora ele tá cantando No final de semana você tá em contigo do Black Panther Porque eu vou chorar que tá tomando Mas eu já faço meu final e nessas linhas Fui comigo, amém que sim, eu já matei a blogueirinha 3, 2, 1 Ele matou a blogueirinha Realmente eu sou o rap nacional Agora eu tô gravando aqui na plateia Batei pelo Black Panther, é o novo tutorial Entendeu? Realmente esse é o free Esse é o tutorial de mata o Black Panther E também de povo assassina o merda de MC Mas agora eu vou ser, já vou aprender E comigo tá gravando, mas agora eu tô gemando Você vai se foder Vai gostar no Tik Tok Mas aqui sua casa cai Num posto Tik Tok Vai pra casa do Kawai Ok Eu sou um MC conversável Inconscientemente minha mente é conversível Porque ela é aberta pra uma ideia impensável Por isso que eu penso no impossível Porque eu sou a fé é inteligável E congruentemente você é inteligível Por isso na sua frente eu me sinto inefável Se é inabalável como se troca de litro E eu passei tipo invisível Só que o meu nível hoje é insaciável Você falou que você aqui é o conversível Tô dirigindo métricas de forma irresponsável E você pode fazer essa rima Por isso mesmo que agora você sabe que não é maleável Esse início é que eu não copo Você é um copo Geralmente eu faço indescapável Dirigindo de forma conversível Ou de forma conversável Na verdade se eu tô portando conversível É porque desde o início eu fui versátil Agora você não tá me entendendo Show Então agora pega o indomável Porque na minha frente você não é um anjo E eu sou uma cara maleável Se eu tô na saga Eu faço a defesa Eu vou fazer crime e planiza a ação Ele falou que eu sou convencido Aldeia Vocês são minha convenção Então assim Vocês podem fazer a rima Sinceramente agora Tu entra de choque É convencível Não é convenção Guaraná Ele não é doni Quem dera esse cara Você se cola A rima dele não cola mais Ele disse que sem ser convenção Infelizmente ele é um anjo sem gás Por isso que você não tá entendendo Show Então agora eu rimo no estante Hoje você perdeu sua cabeça na estante Porque você tá rimando com flor de refrigerante Nossa É que eu sou a Loxi Mas o meu projeto aqui não é X Eu não sou sem gás Eles são o gás Eu faço a rima e eles fazem Se você falar do AD de vinho Só que pra esse crime agora eu não vou usar luva Quanto mais eu piso mais você tem valor Isso é dentro de um caixão Então pergunta lá no paraíso qual que é o valor De um coração em frustração Pergunta qual que é o valor Quando você chega lá no paraíso Amigo, você não é maneiro Não existe valor quando você é pisado Porque no céu não vai entrar dinheiro Só que sinceramente tem que viver foda Então aqui é prazer em vê-la Se eu estiver no caixão Vou estar olhando para o céu E apreciando meus irmãos Que viraram uma estrela Então a gente vai fazer assim Porque ontem veio aqui no Contagia Minha mãe, minha tia, minha irmã Esse é o significado de Três Maria Eu entendo Você tá ligado e você tá vindo Vem, 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 vem Quando pequeno eu aprendi sobre o poço Pra quando grande eu poder escalar Quando pequeno eu aprendi sobre o esmoço Pra quando grande eu poder desenhar Quando pequeno eu aprendi sobre o acesso Falou de estrela eu aprendi a acessar Viva um progresso, duplica muito progresso Só tem que tá escuro pra estrela poder brilhar Aê Lili, nós vem do interior, você não se esqueça, nós, 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 MC, pisando em cabeça Eu matei MC com rima, pois eu nunca parto pra agressão E é só verbal, é só verbal, agressão com o meu mic na mão Você consegue entender qual que é a fita, você sabe que agora eu resalto Eu não quero te pisar nem matar, eu só quero abaixar sua marra nesse palco Sabe que eu só conheço, aí ó A maior batalha é a que o B.O.N.C tá aqui na minha frente Eu sou o B.O.N.C, eu sou o rapé, eu sou tudo e sou a religião Eu sou o G.O.N.C, eu sou o G.O.N.C, eu sou o G.O.N.C, eu sou o G.O.N.C, eu sou tudo aquilo que você tem Sou a superstição e sou a fé, sou a artista e sou a abdicata, sou tudo aquilo que você não é Ele falou pra G.O.N.C, tu tá ligado que eu canso o teu fim Ele é o João Grilo, então louva Deus pra ganhar de mim Tu tá ligado que tá batida, por isso tua rima que tá perdida Raza por alto da compadecida Crime o bíblio é bem diferente, e agora você morre na minha frente Vou te demonstrando que o João é meu pai, e eu sou descendente Essa é a diferença, se grita bastante aqui não adianta Porque aqui se garra quando canta morre, e a madeira quando morre canta Quando morre canta, você acaba seu rap Eu faço, ele falou que é João, ele não responde nada, ele é João sem braço Porra, tá ligado? É por isso, então não se esqueça Você é João sem braço, mas nem pouco eu te mato, vai ficar João sem cabeça Se esse é João sem braço, pelo que esse dia sem braço te abraça O bíblio é o João de barro, porque eu ser límite com o homem de casa Cê tá fodido e vai prender na minha frente, o bíblio é diferente Cê acha que é bom, mas eu rima que você não fica inteligente Que se foda, já te mato Tô pensando, que nem monge, João sem braço Me dê um abraço, me dá pra se faço, eu passo longe Quem é bandido, para da função, faz um parque de favela com a mão Me calcita na sua pente, você tá respeitando o melhor lá do tapuão Mas, você falando de clima, sabe que cê se fudeu Hoje o clima é de neblina, duvido se você tem mais embaçado que eu Clima é de neblina, mas aqui é aldeia Isso é clima de rima Você disse, disse que o melhor do tapuão vai se fuder O melhor do tapuão é o magrão, nunca que vai ser você Aí eu disse, sabe que eu tô na moral Falaram a mesma vida, só me disseram Que eu não ganhei ao regional Você já sabe que você tá louco Quando o brecote se passa, supongo Mas eu vou cala a boca de geral E você vai ver o processo de novo Na improvisação e pra orquestra Eu sou uma eto, você só rima se eu bora sua mão Ei, se você fala essa a mão Só que você é Miguel Eu sou pinto muito isiloso, quando eu rimo eu sei que cê balança o pé Mas tudo que tá vai ter como Sabe que agora eu tô na camarada Claro que eu balanço o pé Olha o pecado chambando no meio da cara Mas eu vou rimar no drop Você sabe não se pinte, só que você tá entendendo Eu vou fechar o fronaco Você fala o fatia Nesse verso eu sou escroto É o fatia e sua pipa Em quatro, bota outro Pode colocar outro no alto Você vai descer Se eu tô no verso, sabe que aqui eu vou vencer A minha mente não é um fusca Eu acabei de cortar Se eu morrer eu tô mudando a busca Muda a busca sim Mas eu tô fazendo rima Tô fazendo mimir seu fim Eu tô fazendo verso Eu morro, eu sou cruel Eu te cortei na mão Ainda tomei seu carreteu Ele tomou meu carreteu Nem linha, nem papel Minhas panchas são nas rhymes Nunca não dormi, mas eu chego fazendo esse vlog Cantado, batendo, versado Você tá entendendo, nem tanto Porque você tá ultrapassado Sabe por que na batalha eu te cortei na mão Então bate de frente Aqui é o ponte do tigrão É o ponte do tigrão Mas é o ponte que sempre que martelo Martelão, eu tô ultrapassada Nossa, mas que horror Olhando no meu carro Você tá no vitrovisor Nossa, mas é a mesma fita Por isso que agora eu te assassino É porque nós é a mesma fita Que eu viro a mesa e falo o cassino Isso é o ponte, eu tô caçando Então pode vencer treme Vá pro caça-niquel Não fala que você era o nickname É o caça-niquel, nickname Você faz uma pá de coisinha Vem eu te encerro, valeu o game Sabe por que? Você fala de cassino Mano, eu vivi com as latinhas Eu apostei nada no meu cassino E viram que nada era tudo que eu tinha Você vai ver que eu tô aqui Você se esconde Você quer ser o lembro, o Jamie Eu só aceito Porque eu sou Curry Então você tem que entender Sabe por que agora eu posso? Eu não te desdenho Mano, isso é nada Logo é nosso Ele fala que ele é Curry Ele nunca é ele mesmo Tá ligado, eu tô distante Então eu vi que eu tô chegando Porque esse cara tá distante E vai apoiar pra mim mesmo Você fala que você é Curry Pimentado do jeito é refresco E se você sabe que eu não exato Porque eu não piso na cara dele Eu só piso no palco Cês já tão me entendendo Que exata que a linha Pensa aí lá pra fora Porém com a minha folhinha Porém com a minha família aliado Eu nunca vi uma folhinha de derrotado É por isso que pra mim Cê é cagoço Vai sair com a folhinha Eu ganhar, te dou um pedaço Mas não existe a derrota Cês sabe que esse é o enudo O que existe pra mim É a admiração do povo Do que vale mais Do que uma folhinha Alguém olha pra você e fala Você salvou minha vida Procuridade eu faço o fim Toda matéria que eu faço Não é nem seu fim Cês pode olhar E falar só vem a vida Mas pra salvar a sua vida Eu vou com a vaca do Jorginho E o Negrela eu vou matar Se eu lhe bato o Negrela Vem quem tá rimando No peito de trono É neguinho Então vem comigo Que eu já posso Que eu já se abenço Se eu vejo esse seu flow Você tá de caô Você é meu fiote E esse fome o ensinou Que porra de fiote Cê acha que isso é foda Neguinho Não pode É no peito Fog Tá ligado Eu nunca escarro Filhos vão vir buscar Seu filho Ele tá bravo Mas não adianta Aventura você se putando Um abraço de russo Seu filho Meu filho Sei Que é eficaz Porque eu vivo Eu tô só meu grande Rima Cê só sabe da sua carteirada Mas sua rima é fraca Não tem improvisada Por isso o Negra Mato o Antônio Se pina foi fazer Né 7 anos Vou te ganhar com rima Não tá ganhando rima não irmão Eu tô fazendo rima Que é com improvisação Se eu não entender Eu sou sensei Não é da carteirada É simples A chama que eu já conquistei Cê só não me estressa Porque eu rimo E tô rimando a besta Sabe por que eu tô rimando a besta Vai pra 7 Beleza Na 8 ano Nós conversa Mas agora Eu tô mostrando Que isso é poesia Cê vai conversar Agora não sumiu Vai conversar mesmo Ano que vem Tá no meu trio Até porque O hip hop não pertence Sabe por que Você não pertence Você perdeu pro J Hoje cê perde Pronto Guarulente Eu vim mostrar Que existe outro top Porta voz da população Cê sabe por que Antes eles me queriam Dentro de um caixão Me mostrar que a nossa Não é só um prato E a Zenassu Não é só um magrão Olha na frente Aqui arrombado Olha o rei da nossa geração Irmãos Sinceramente que eu prospero Olha no palco Seu nível tá alto Não junto com o MC Juntamente com teu ego Olha os dados de MC bom Cê tá ligado Improvisado Pra mim nunca vai existir o melhor Todo mundo tem o mesmo resultado Quem aqui um dia já teve Ate de cima e baixa Me entende Sabe por que O ego é uma coisa Que surpreende E que vende Só que hoje em dia Eu tenho autoestima Então vou explicar O ego que um dia Me empurou pro peço Foi o que me ensinou a escalar E o ego é uma coisa Ele é escravo Aí, dá hora O principi tá perdendo uma rinha Só que quando o MC Vai tirar a bunda do sofá E assistir sua rainha Você já sabe meu parceiro Que isso é sutil Desde o dia Que eu vi a minha rainha Foi o dia que ela pariu Cê tá entendendo Que isso é sequela Hoje cê sabe Cê não é favela Hoje minha conta É pregar premiação E pagar todas as contas Da casatela Irmão Você sabe que é ideologia Porque cê tá um bando É muito mais do que cê guia Cê já tá entendendo Cê sabe Não se esqueça Ele é da um bando E nem sabe Bater a cabeça É bem claro É porque Mas eu acho Que a criança aqui é você Avisa pra ele Que ele vai me reço De ele pisar Desprotegido no UBC Eu sou a criança E ele vai perder Se você não tá entendendo Eu só disparo o R.A.P Eu sou a criança É isso que quis dizer O bali toma doce Mano, hoje é um virerê O B.A.P 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 Olha só Tem algo que agora eu sei Ele que foi de detrás de B.A.P O B.A.P O B.A.P Mas não entendi Mano, eu não sei O B.A.P O B.A.P O B.A.P O B.A.P Mas esse daqui é o conflito É um fã de Detroit Você não é o meu amigo Muito menos Eu considero ele inimigo Ele tá recuperado E veio junto comigo Tudo é ele? Então agora a qualidade Você se assemelhe Ele tá à toa Então eu chamo o Brenos Que assim talvez tenha Batalha boa Vai que tenha a direção da vida Porque a 4x4 é compacta pra nós Compacta Mas eu sou um MC completo A minha rima É o que te impacta Por isso mesmo eu só mando o papo reto Os flash tão ligados Tente entender Faço verso e eu tô pronto pra matar Olha o tanto de flash ligado Eu sou uma estrela Eu nasci pra brilhar Vai dizendo o que eu tinha entendido? Agora ela é o furo Não precisa ligar o flash Já disse que eu sou a estrela Que brilha no escuro Ele disse que ele é compacto, João Hoje você morre no quase Tá maquiado num feijo improvisado Por isso não rima na base É que você é saco arrombado Porque você é cudão Faço a estrela que brilha no escuro Hoje você morre pra própria escuridão Cê pega a visão Falta o pistão e eu te xingo Vou te cair por encaixingo Hoje você morre no linho Yeah, yeah, oh, oh, oh Sem contagem, sem contagem Por quê? Vou formatar o MC Que não tá aqui Que você não teve a disciplina O seu corpo vai para baixo A sua alma vai para cima Por isso mesmo eu vou te bater Porque eu trouxe adenalina O cigarro é só malboro Esse MC é mal de rima Cê tá ligado mano que agora não viu Só que vocês sabem Que agora mano eu mando freestyle Eu tô vivendo disso Porque eu sei que rimar é a parte mais fácil É só o mentale Ele quer falar até da marca de cigarro Mano perde no combate Então hoje você tá num filme Perder Que o seu Eminem no 80 Miley Aaaaooooh Três, dois, um Dois, aaaassas e fico É o grande campeão Da batalha da Odeirada Uma geração É só o vídeo mais pesado da tribo Que isso é ideia em ser batalha Não nem ser batalha É só o fígio mais pesado da trumbo que estendei, isso é batalha Isso é batalha Vejo tudo aqui de cima, sigo na visão de águia Boto com pressão pra ver essa puta me pedindo água Bato com pressão pra ver essa bunda com a minha logomática Ela tem o dom de fazer com o meu gosto Filme e posse, ela rebolar em cima do meu gosto Fígio e foda, logueirinha Fazendo de tudo pra teu ne...